Na coluna Aldo Rebelo fala sobre a visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Brasil. Acompanhe a fala do ex-ministro da Defesa. Qual o verdadeiro significado da visita do presidente da França Emmanuel Macron ao Brasil, além de sepultar definitivamente o acordo de cooperação entre a União Europeia e o Mercosul? Ao que parece, o presidente francês pretende candidatar o seu país a integrar a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, o tratado que reúne países sul-americanos que têm o bioma comum da Amazônia. E o presidente francês pretende fazer isso via a Guiana Francesa, que é um departamento francês de ultramar e que integra a Amazônia Sul-Americana. O que precisa ser levado em conta é que a Guiana Francesa são os olhos da OTAN espiando para dentro da Amazônia Brasileira. A Guiana Francesa já acolhe um regimento de infantaria, não do exército francês, mas da legião estrangeira, que é a força de intervenção colonial criada na França no século XIX. O Brasil precisa tratar a França como um país amigo e precisa tratar naturalmente o seu presidente também como amigo. Mas o Brasil não pode ter ilusões em relação às pretensões francesas na América do Sul e na Amazônia. O Brasil precisa saber diferenciar entre as visitas que aqui chegam em busca do nosso bem, das visitas que aqui chegam em busca dos nossos bens.